Bom dia, pretinhos! Eu ouvi a história do cara que engravidou a sogra e a filha. Todo mundo lembra desse episódio, né? Impressionante. Então eu resolvi contar o que se passou comigo. Esse não rompe a horta, né, Rodaica? Esse garotão... É, não, esse aí, olha, vou te falar. Esse a horta dele tá dessa. Tá, inclusive, reproduzindo a horta. Reproduzindo. Tá regando a horta. Namorei com uma menina durante 11 anos, mas por acaso do destino, acabamos sem brigas, tudo em comum, acordo, muito tranquilo. Nunca mais falei com ela. Porém, eu tenho uma pequena empreiteira e com a enchente, eu acabei sendo muito contratado para serviços e ajudei também muita gente de graça. Numa destas ajudas, eu fui de barco com dois amigos até uma casa onde uma mulher havia ficado ilhada. E chegando lá, quem era a mulher? A minha ex-namorada. A casa dela já era, estava sustentada só por uma árvore. Então, eu levei ela para a minha casa e conversei à noite com a minha esposa sobre o que tinha acontecido. E aí, nós dois resolvemos ajudar a minha ex. Eu estava precisando de uma secretária, então, contratei ela para trabalhar comigo. O tempo foi passando, a minha ex alugou um apartamento que eu tinha, estávamos trabalhando juntos e acabou rolando um papo mais quente. E por fim, um remember. Do you remember? Só que há um mês atrás, a minha esposa, porque tudo isso, ele está casado, né, meu filho? Ah, ele está casado. Tu entendeu que ele é casado, né, Rafinha? Reencontrou a namorada. Ele é casado, ele ajudou a namorada. Com a esposa participando, ajudando juntos. Como é que pode isso? Contrataram ela para a secretária. Não é possível. Isso. E ele resolveu... Tem um remember. Resolveu. Mas acho que a mina, né? A culpa é da mina. Não, não. A culpa é da mina. A volta da mina mexeu com ele, será que ele não gosta dela? Ele é casado, né, Rafinha? Quem deve alguma coisa é ele, não a guria, né? Tu tem razão, Rodaico. É, eu acho. Vai sozinho. Só que, há um mês atrás, a minha esposa me contou que estava grávida. Olha só. Ou seja, ele traiu a esposa já grávida. Mas aí a gente sempre pode piorar, não é? Porque enquanto ele conversava com a esposa dele sobre a gravidez dos dois, a esposa comentou que tinha encontrado a minha ex na academia. Meu Deus. E ela reclamou que estava com um pouco de enjoo, se sentindo meio mal, e a minha esposa recomendou, faz um teste, vê se tu não está grávida, assim como eu. É um éxito. Tá quem na academia, né, cara? Quem na academia? A moça foi fazer o teste, bingo. Tava grávida. Tá grávida. Meu Deus, esse magrão da dora tá boa. Mas que garotão. Agora, meus amigos, eu conversei com a minha ex pra não falarmos nada pra minha esposa nesse momento. Porque, claro, né? É cagalhão. Claro, muito delicado. Mulher grávida, né? Na hora de ir lá, fazer um remember, era o mão. Na hora de assumir as cagalhadas que fazem, é cagalhão. É isso aí. De omão, eles passam assim rapidinho. De leão viram os gatinhos. Passam até por baixo da porta. É tão pequenininho que fica. Desculpa, amor. É um pobre coitadinho. É. Coitadinho. Conversei com ela pra não falarmos nada pra minha esposa no momento. Falei que vou dar toda assistência financeira e afetiva. Meu amigo, tu não precisa falar isso. Isso é tua obrigação. Nem que tu não queira, a justiça vai te obrigar. Isso não é tua escolha e tu não tá sendo querido por fazer isso. Tu é obrigado a fazer isso. Tomou a cela, né? Então, isso aí é indiscutível. O que nós estamos discutindo agora é a sacanagem mesmo que tu fez com as duas. É verdade. Camisinha, ele nunca ouviu falar esse garoto. Aí ele complementa. Eu nunca passei por algo parecido. Mas posso dizer a vocês que é muito maluco como fica a minha cabeça. É o meu pai, é o meu pai, cara. É o maluquinho. Eu vou abrir coitado deste rapaz. Eu vou rever tudo que eu disse. Eu tô preocupadinha com a cabecinha dele agora, que tá maluquinha. Coitadinho, né, Rodaica? Ai, coitadinho, gente. Que tema. É, deve ser muito difícil pra ele. Pílula do dia seguinte, cara. Deve ser muito difícil. Que loucura. Abraços pretinhos. E se me derem conselhos e mijadas, eu entendo totalmente. Mas, por favor, não digam o meu nome. Não, jamais. A vontade que eu tenho é de te ser o teu, o da ex e o da esposa. Que situação. Estão grávidas e não sabem do ocorrido. Em 2024, tu vai transar e não usa camisinha. Não usa uma pílula do dia seguinte. Que absurdo isso. Não, a pílula do dia seguinte também não é... Não, a pílula do dia seguinte é uma decisão da mulher, né? Não, porque não é contraceptivo, né? Então, camisinha. Mais de uma. Fica aí o que tu falou agora, né? O nome do John, né? Vai, traiu, usa camisinha. Tá certo, Rafinha. Rafinha deixou claro ainda. Que é trair os acaminhados. E isso não tá no código de ética da traição do Rafinha, hein? O homem, ele tem tantas camadas podres dentro do seu ser. E aí a discussão, ela não é a traição. É que não usou camisinha. É, não usou camisinha. O trair é uma parte muito importante dessa discussão, né? É, mas não tá aparecendo, né? Porã sabe bem disso. Fala pra nós, Porã. Se eu já traí, já fui traído, Rafinha. Todos nós, né, Porã? É, todos nós. Eu fui muito mais traído que traí. É horrível. E hoje, eu penso que trair é falta de maturidade, na verdade. É isso aí, Porã. Tô contigo. Eu demorei muito pra me espelhar no Alexandre Fetter. Boa, Porãzinho. Obrigado, Porãzinho. Tem uma relação madura e que não trai, entendeu? Obrigado, Porãzinho. Falasse-se uma verdade. É uma questão de maturidade, cara. Porque hoje eu fico pensando, né? Que eu não quero ter esse sentimento mais na minha família, entendeu? Tá certo, Porã. Porque a minha mulher passa por isso. Tá certo, Porã. Eu tenho que esconder meu celular, que eu tenho que apagar mensagens, que eu tenho que não responder, bloquear pessoas no Instagram, né? Enfim, sabe muito bem como é que é também. Eu sei, né? Eu fico impressionado como o teu comportamento é um quando a Rodaica tá e quando ela não tá. Não, 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 não. Pera aí, eu vou defender o Porã. É verdade. Mesmo quando a Rodaica não tá aqui, este é o discurso do Porã. É mesmo? Em relação a trair. Eu quero o garotão pegar o recorte do Porã ali, o Tiger. Não, mas o novo Porã tá interessantíssimo. É, o Tiger. O Tiger, ele tá aqui, entendeu? Só que o Tiger hoje, ele tem um pouco mais de sabedoria. Ele dorme. É o pacato. Ele dorme. Ele não é mais o gato guerreiro. Não é mais. Quando tu pensa em trair, meu irmão, é só não romper a horta. Meu Deus. Exato. É só que te centra. Eu não penso. Te centra. É uma clássica. Se tu esmacejar o danado, tu não trai. É uma máxima. É uma clássica do programa. Não, é uma máxima da vida do homem, né? Por quê? A gente aprende desde cedo isso. Eu já dei isso como dica. É ruim falar aqui num programa de rádio. Mas, cara, bate uma que passa. Com certeza, meu irmão. É isso. Não, se é ruim falar porque a tua esposa tá aqui, eu falo. Exato. Deixa que eu falo. Masturbação evita traição, pessoal. Deixa que eu falo. Masturbação evita traição. Tô contigo, porazinha. Dá uma acalmada. Dá uma acalmada. Beleza. O homem tem que entender que a vontade nunca vai passar. O que deveria passar é essa ansiedade de fazer algo que foge dos acordos que tu tem na vida. Por exemplo... Mas ele não tá fazendo. Olha só. Não. Quem não tá fazendo? Nós dois. Porém eu, por exemplo. Eu tô falando de vocês. Eu tô falando dos homens como esse rapaz. Nós representamos os homens. Ok. Mas vocês também já tiveram momentos como o que ele tá vivendo. Já tivemos. Imaturos que éramos. Ok. Mas é que talvez essa maturidade, ela demore muito pra chegar. Porque falta o entendimento. Mas nunca chega. Porque talvez o mais jovem pense que, ah não, mas aí quando eu vou casar com a mulher perfeita, eu vou ter um casamento incrível e não vou ter vontade de ter outras mulheres. Não, meu amigo. Tu vai seguir tendo até o último dia da tua vida. Vai. Só que todos os dias que tu vai acordar... Será? Vai muito longe. Todos os dias de manhã tu vai acordar e tu vai fazer uma escolha. E acredite, a mulher que tá do teu lado também faz. Porque também não é fácil pra ela estar do teu lado todo esse tempo. É isso aí. São escolhas. A não ser que tu sente com a pessoa e acorde com ela, que vocês vão ter um relacionamento diferenciado. Isso. Cada um faz o que bem entender. Onde a traição, a outros relacionamentos são permitidos. Pensem comigo. Tem um dia que tu acorda irritado, incomodado. Isso te dá o direito de sair na rua, pegar um pedaço de pau e destruir um carro que tu vê na tua frente? Às vezes. Mas tu não pode fazer. Não pode. A vontade, sim. Hoje eu tive no trânsito essa vontade. Mas eu vivo em sociedade. Mas me deu pena da senhorinha, não fiz. Eu tive em sociedade, né? A gente não pode fazer. Mas tu anotou a placa? Que o cativa resolve. Eu não fiz nada. Inclusive, eu abortei o meu desejo naquela hora com a gentileza. Eu parei e deixei a pessoa ali no tempo que ela precisava para ela conseguir sair daquele buraco que ela se enfiou com o carro. Na próxima nota, a placa que me liga que eu falo cativa e a gente resolve isso. Tá bom. Não te incomoda mais. Cativa soluções, né? Cativa soluções. Muito bem. Que inteligência. 20 minutos pras duas da tarde. Vamos em frente com o Pretinho. Bota tu então, Rafinha. Uma pra nós. Vamos ver o que vem aí dessa cabecinha. É o mestre. É o mestre. Não vou. O Feta não quer que eu queime muito o personagem e vou ler um e meio. Não, eu pedi pra não queimar o personagem. Botar o mestre três vezes por semana só. O Feta não quer que tu queime muito. Foi isso que ele falou. A gente vai colocar o mestre como estuda móvel do programa. Ele vai vir. Imagina. Só o mestre. Só o mestre. Não vem, não vem. É só o mestre. Ah, mas não. Tá bonito agora. A Cretta tá aí no programa.